Isso é o Primo do Piseiro Eu já tô louco pra sair de casa Curtir a noite inteira que é bem melhor O carro de som vai anunciando Que logo mais a noite vai ter um forró Vou chegar mais cedo e vou na portaria Comprar o meu ingresso vou me divertir A galera tá chegando e tá lotando tudo Forró aqui é bom e eu não vou sair daqui Eita que vontade de dançar um forrózinho Dançar na garradinha, ficar bem coradinho Dançar no escurinho, ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar um forrózinho Eita que vontade de dançar um forrózinho Dançar na garradinha, ficar bem coradinho Ficar no escurinho, ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar um forrózinho Eita que vontade de dançar um forrózinho Eu já tô louco pra sair de casa Curtir a noite inteira que é bem melhor O carro de som vai anunciando Que logo mais a noite vai ter um forró Eu vou chegar mais cedo e vou na portaria Comprar o meu ingresso vou me divertir A galera tá chegando e tá lotando tudo Forró aqui é bom e eu não vou sair daqui Eita que vontade de dançar um forrózinho Dançar na garradinha, ficar bem coradinho Ficar no escurinho, ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar um forrózinho Ai que vontade de dançar um forrózinho Dançar na garradinha, ficar bem coradinho Ficar no escurinho, ficar bem suadinho Tô com vontade de dançar um forrózinho Eita vontade de dançar um forrózinho Dançar na garradinha, ficar no escurinho Ficar bem suadinho, ficar bem coradinho Tô com vontade de dançar um forrózinho Música